Gente, vamos lá, um homem fez um buraco na parede do galpão de uma empresa, aí ele passou igual um rato, levou uma caminhonete carona, mas não foi muito longe não, roda. O suspeito fez esse buraco aí, ó, que você tá vendo, na parede do galpão de uma empresa lá na serra. Passou por ele e foi assim que teve acesso à caminhonete. Eles tinham quebrado a parede lateral, né, que tem um terreno baldio ao depósito, quebraram a parede e quebraram os cadeados por dentro e roubaram o carro, né. Conseguiram achar a chave que era escondida lá dentro e tinha roubado a caminhonete. Eu fiquei apavorado, né. Foi o filho do empresário que ficou sabendo e avisou ao pai do ocorrido. Eu ia até lá o local, né, pra ver que essa... eu pensei que seria o mais certo. Aí meu filho, não pai, vai na delegacia, faz logo o boletim, porque tem o cerco eletrônico e através dessa rapidez aí, eu acreditei. Vocês viram aí que o sujeito conseguiu passar por um buraquinho, né, igual ratinho passando por um buraco. Tem gente, igual eu, assim, que não ia dar conta de entrar por aquele buraco, não, meu querido. Pois é, mas enfim, brincadeiras à parte, a situação é que o empresário tinha adquirido essa caminhonete há pouco tempo, gente, há um mês, novinha de tudo. E um detalhe também que chama bastante a atenção, ele não tinha conseguido ainda dar entrada no seguro. Tava esperando, tava ajeitando as coisas. Então, por pouco, que ele não perde o veículo. Mas qual não foi a surpresa do empresário quando, depois que fez o boletim de ocorrência, ficou sabendo que a caminhonete havia sido recuperada, minutos depois. Eu fiquei aliviado, né, eu fiquei aliviado, grato ao trabalho deles e Deus, né. Uma causa dessa foi Deus também em primeiro lugar. Da Serra, a caminhonete foi parar em Vitória e, quando tava passando na capital, foi recuperada. Às 8h23, ele passou em Vitória e deu alarme onde o vídeo acionou as viaturas de serviço. Às 8h27, realizamos a abordagem. Tava na Fernando Ferrari, na altura de Goiabeiras, sentido Serra, centro de Vitória. Ele tentou evadir do local, mas como tava um fluxo muito intenso de carro, ele não teve essa possibilidade. O suspeito, de 24 anos, contou à guarda que a caminhonete tinha sido encomendada. Informou que iria levar esse veículo e deixar ele na praia em Vitória, que uma outra pessoa iria pegar esse veículo no local. Ele não nos disse quem, né, aí vai ficar a cargo da polícia civil fazer a investigação e descobrir pra onde iria esse caminhão. Um detalhe, o suspeito já tem passagem por furto e estava em liberdade provisória desde o início do ano. Já é a sétima passagem dele por furto, ele tá respondendo no regime semiaberto, né? Então, já é a sétima vez que ele tá sendo detido pela mesma situação, por furto. Agora, além do seguro, o empresário vai investir em mais segurança no local que o suspeito fez o buraco. E, é claro, tapar o buraco também, né? Seguro a gente não vai estar em local nenhum, né? Mas o que eu vou fazer é colocar cano, colocar um alarme sonoro, pra ver se melhora um pouquinho a segurança, né? Mas o que eu vou fazer é colocar cano, colocar um alarme, né? E, é claro, se você tiver cano, colocar um alarme, né?